Bom dia, quarto ano! Como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Hoje, terça-feira, nossa aula de produção de texto em literatura. Certo, meus amores? 29 de nove de 2020. Certo? E Tiana, na aula passada de produção de texto, trabalhou com vocês no livro, não foi isso? De língua portuguesa sucesso. Então, Tiana, pede, por favor, para que vocês peguem o livro de vocês. De língua portuguesa sucesso. Certo? Onde iremos, né? Corrigir a atividade de casa. Vocês lembram? Foi o texto sobre pinguim, é encontrado na praia de Barra de Guaratiba. Vocês lembram? Então, Tiana deixou a página 210, não é isso? Onde vocês iriam interpretar o texto. Certo? Então, agora, vamos iniciar a correção. Tá bom, meus amores? Vamos iniciar nossa correção. Na página 210, que diz assim, marque a afirmativa correta. O texto que você leu é uma entrevista? Não. Uma receita? Claro que não. É uma notícia, gente. É uma notícia. Não é isso? Então, você marcou aí o quadrado 2. Diz assim, 2. Qual é a finalidade do gênero do texto? Se é uma notícia, a finalidade é informar. Ah, exatamente. Então, sigo da questão. A finalidade... A finalidade é informar. 3. Relembrando a notícia, responda ao que se pede. Então, era preciso vocês novamente fazer a leitura, gente. Então, por isso que Tiana recomenda que vocês releiam o texto. Tá certo? Então, letra... Terceira questão, letra A, B e C. B e C. Então, vamos responder de acordo, certo, com o texto que diz assim. O que aconteceu? O que foi que aconteceu? A notícia que vocês leram. O que aconteceu? Um pinguim foi encontrado no rio de janeiro. Um pinguim foi encontrado... Um pinguim foi encontrado numa praia... Numa praia do rio de janeiro. Gente, cuidado pra não colocarem rio de janeiro com letra minúscula, porque é um substantivo próprio. Tiana sempre vem lembrando isso pra vocês. Letrinha D, B. Vamos responder a outra pergunta, que diz assim. Onde aconteceu? A gente sabe, né, que foi na praia do rio de janeiro. Mas em que localidade? Na praia da Barra do Guaratiba, na zona oeste do rio. Então, se você não colocou assim, vamos corrigir. Aí você vai colocar na praia... Você terá que colocar o nome da praia de Barra. Praia de... Barra... De Guaratiba... Gente, cuidado no início, tá? As palavras que são substantivos próprios, ó. Tá certo? Guaratiba, na zona oeste do rio. Na zona oeste do rio. Certo? Ponto final. Então, fica na praia de Barra de Guaratiba, na zona oeste do rio. Certo, turma? Vamos responder agora a letra C. Então, a tia vai apagar aqui em cima. Pra ganhar mais espaço. Certo? Vamos lá. Letra C diz assim, pergunta, né? Como aconteceu? Então, no texto, se você releer o texto, ele vai dizer que provavelmente o pinguim perdeu-se do grupo e acabou chegando ao Rio de Janeiro. Então, que é o que iremos colocar. Pro-ba-vel-mente, vírgula, provavelmente o pinguim, o pinguim perdeu-se... Do grupo. E acabou chegando... Ao rio... Rio de Janeiro. Certo, gente? Então, provavelmente o pinguim perdeu-se do grupo e acabou chegando ao Rio de Janeiro. Certo? Vamos responder a pergunta dele. Deixa eu te apagar o quadro. Certo? Certo, letra D, que é pergunta. Quando aconteceu? Se vocês releiram o texto, vocês observaram que tinha o dia, tinha o mês e tinha o ano. No dia 21 de julho, no dia de julho de 2010. Certo? No dia 21 de julho de 2010. Quem estava envolvido? Também, a notícia nos traz todas essas informações. Quem estava envolvido? O pinguim, os bombeiros e o veterinário. Exatamente, o pinguim, os bombeiros e o veterinário. Certo? Quem estava envolvido? O pinguim, os bombeiros e o veterinário. Certo, meus amores? Fizeram a correção. Tudo corrigido certinho. Então, vamos agora, vamos ainda, tá bom? Continuar com o nosso livro. Aprender mais. Certo? Vamos fazer uma leitura bem legal. Então, vocês irão colocar na página, nas páginas, na verdade, 220. Já te ana para dar o quadro. Vocês já irão, já vão adiantando. Aí, irão colocar classe, certo? Nas páginas 220, 221 e 222. Classe. Não esquece de colocar a data, certo? Então, a tarefa de classe será hoje, nas páginas 220, 221 e 222, onde faremos, né, nossa leitura. Certo? Então, que a Ana pede para que vocês escrevam e que juntos possamos fazer, né, nossa leitura. Certo? Então, dá um tempinho para que vocês se organizem e escrevam, certo? Então, todo mundo, por favor, todos coloquem na página 220 e vamos juntos, certo? Fazer a leitura. Tiana vai ler devagar para que vocês acompanhem, possam me acompanhar. Certo? Que diz assim, porque somos diferentes de Pilar Espio. Certo? Que diz assim, era uma vez um homem que foi morar em um povoado da África e passou a se sentir melhor do que os outros, só porque tinha o nariz alongado e estreito e os cabelos lisos e claros. Todas as vezes que andava pelo povoado, empinava o nariz e sentia-se orgulhoso do seu cabelo, que balançava cada passo que dava. Um dia, ele saiu de sua casa para ir a uma expedição em busca de diamantes. Contratou muitos homens da terra para acompanhá-lo na busca desse tesouro. A expedição duraria 20 dias e 20 noites. No quinto dia, o homem de nariz alongado e cabelos finos começou a demonstrar um cansaço fora do normal. E os homens da terra, nenhum cansaço demonstrava. A expedição continuou e no décimo dia, já exausto e quase sem forças para falar, encontrou Diele que por ali passava e pôs-se com ele a falar. Estão em dúvida, não é? Que é, Tiano Diele. Depois vai lá no vocabulário, certo? Diga-me, você que conhece tantas histórias, porque eu, um homem forte e superior, não estou resistindo a essa expedição e os outros homens sim. Página 221. O Diele olhou para o homem e disse, a história que vou lhe contar não é inventada, é a história de todos os homens, pois somos uma única espécie. Todos os homens, seja eles brancos ou negros, têm a mesma origem. As diferenças que temos hoje se devem às nossas adaptações a condições ambientais. O formato do seu nariz, a cor da sua pele, o seu cabelo liso e fino são características comuns de quem vive em uma região, em regiões frias. Meus cabelos crescos, meu nariz mais largo e minha pele escura servem para me proteger dos raios solares e do calor intenso, característicos da África. O Diele continuou. O que é melhor? O que é melhor? Cabelos crespos ou lisos? Nariz estreito ou largo? Quem vence ou quem perde? Somos todos vencedores. A natureza sábia nos transformou para que nós adaptássemos melhor ao ambiente em que vivemos. Quando terminou de falar, o Diele levantou-se e partiu, deixando o homem de nariz estreito e cabelo liso, parado, pensativo. Diz o pessoal da terra que, depois desse dia, nunca mais o homem empinou o nariz nem se orgulhou do seu cabelo fino. Agora, constantemente grudado na cabeça, vítima do calor africano. Interessante demais, né? Isso, gente. Então, por que somos, né? Diferentes. O texto nos traz isso. Por que, Tiana, uns tem cabelos lisos, outros tem cabelos tacheados, outros tem cabelos crespos. Por que, gente? Além de herdarmos as características dos nossos pais, né? É isso, nós nos adaptamos ao nosso país. Então, a gente sabe que os europeus, eles têm a pele mais clara, o cabelo mais fino, mas por conta que a natureza já nos fez, né? Ela é sábia e nos deu a adaptação de cada país, de cada lugar que vivemos. O Brasil, a gente sabe que é uma mistura, né? É uma mistura dos índios, dos africanos e também, né? Dos europeus e a gente, esse povo lindo e maravilhoso. Mas, o texto nos traz, né? Que devemos, né? Nos orgulhar do que somos. Ah, porque eu tenho cabelo liso, eu não quero saber de quem tem cabelo cacheado. Não é assim. Certo, gente? Cada um é da forma que deveria ter sido e a gente deve se amar do jeito que somos. Certo? Nos amar e amar ao próximo. Certo, turma? Então, esse texto é lindo, né? Ele nos traz um ensinamento. Certo? Agora, vamos lá. Ficaram curiosos. O que é, Diana? Um diele? Um diele? Vamos lá. Um diele, gente, na África, é um historiador ou um poeta. Ou os dois ao mesmo tempo. Que, em geral, é igualmente um contador de histórias e grande viajante. Interessantíssimo, né? Isso. Estreito. Que apresenta largura menor, reduzida. Então, quando diz, né? Aquele nariz estreito, aquele nariz fininho. Expedição. Viagem em grupo a uma região para estudá-la, pesquisá-la ou explorá-la. Empinou. Ergueu, né? Ergueu. Quando diz ele, empinou o nariz. Ergueu o nariz. Crespo. Encaracolado. Frisado. Rissado. Quando se diz um cabelo crespo. Certo, turma? Agora, vamos responder de acordo com o vocabulário. Essa é 222, a gente responde, gente, de acordo com o vocabulário. Então, está muito fácil. Tia Bahia. Falando aqui. Certo. Para que a gente possa prosseguir. Página, tia Ana, 222. Primeiro quesito. Certo? Que diz assim. Numere corretamente. De acordo com o vocabulário. Estreito é viagem em grupo a uma região para estudá-la, pesquisá-la, explorá-la. Explorá-la. Ou que apresenta largura menor reduzida. Então, a gente já sabe. Que é o que apresenta largura menor reduzida. E expedição, viagem em grupo a uma região para estudá-la, explorá-la ou pesquisá-la. Mas, o que está no quadrinho, dois. Muito fácil. E o três, gente. Diz assim. Preencha as frases adequadamente com as palavras do quadro. Então, muito fácil. A gente já sabe. Empinou, tia Ana. Significa, né? Que empinou, colocou para cima o nariz. Então, vamos lá. Então, tem três. Letra A e letra B. Vamos ver aonde se encaixa. Quando eu digo assim. Se o cabelo é crespo ou mais liso, não importa. Somos todos da mesma espécie. Então, o crespo, ele entra na letra A. Certo? E a letrinha B. O homem empinou o seu nariz para parecer superior aos outros, mas não viu o buraco à sua frente e acabou caindo feio. Então, esse empinou. Vem para a letrinha B. Certo? Tudo certinho, fácil. Então, tia Ana vai deixar para vocês a página. As páginas 223 e 224. Porque, tia Ana, eu gostaria que vocês fizessem, tá certo? A releitura, novamente, desse texto tão lindo, né? Porque somos diferentes. Então, tia Ana, eu gostaria que vocês leiassem sozinhos, prestassem atenção aos detalhes e tirassem isso como uma lição de vida. Certo, meus amores? Então, vocês irão fazer a releitura e depois irão responder. Tá bom? Deixa eu te apagar aqui. Vocês irão colocar aí, por favor, nas páginas. 223 e 224. Irão colocar casa. Não esqueçam, por favor, de colocar a data. Certo? Casa 29 de nove de 2020, nas páginas 223 e 224. Vocês precisam, gente, fazer a leitura, novamente, do texto. Não tenta responder a tia, mas eu me lembro de tudo. Mas, por favor, façam novamente, tá? Essa leitura, porque é muito lindo o texto. Então, diz assim, na 223. O explorador se julgava superior aos habitantes do povoado por quais motivos? Tem aí, né, os motivos. Não é? Que ele empinou, que ele achava que voava. Tem aí. Então, isso tá muito fácil. O 2 diz assim. É uma opinião pessoal. Você acha que ele foi preconceituoso, gente? E por quê? Por que você acha que ele foi preconceituoso? E aí? Tiana quer ver? Manda a foto pra Tiana dar a resposta, tá certo? O 3 diz assim. Marque a cena que mostra o objetivo da expedição realizada pelo homem. Qual era o objetivo? Era colher diamantes, né? Em busca de diamantes ou água, né? Eu acho que é água aí. Então, responda. O 4 diz assim. Também, quesito 4 é pessoal, tá gente? Diz assim. O preconceito é étnico. Chamado de racismo. Defende que uma pessoa são superiores a outras pela cor da pele e que devem dominar as demais. Você concorda com esse pensamento? Justifique. E aí, gente? Vocês concordam com o racismo? O racismo quer dizer, né? Que as pessoas que têm racismo, elas defendem a ideia que as pessoas são superiores a outras e que por serem, se acharem superiora, devem dominar, né? As demais. Vocês concordam com esse pensamento? Aí você vai dizer se sim. Você vai dizer o porquê vai justificar. E se não, também você vai justificar. Certo? O 224, quesito 5 diz assim. Qual foi o ensinamento do Diel ao homem sobre as diferenças entre os homens quanto à cor da sua pele? Qual foi? Ele trouxe um ensinamento. Ele trouxe uma explicação. Não foi isso? Então, vocês irão escrever. O 6 diz assim. De acordo com o texto, temos cores de peles diferentes para nos adaptarmos melhor aos diferentes ambientes. Numerem as cenas de acordo com a legenda relacionando as pessoas ao clima, a quem melhor se adapta por suas características. Clima frio, pessoas negras, de cabelos crespo ou as pessoas mais de pele clara, cabelo fino. No texto também vem dizendo, explicando o porquê o homem era de cor clara, porque ele vinha de um determinado país. E porque os africanos tinha aquela pele negra, o cabelo crespo. Tinha uma explicação. E climas quentes. Certo? O sétimo, gente, é pessoal. Diz assim. Você acha que as diferenças entre as pessoas devem atrapalhar a sua convivência? Você acha, gente, que a gente branca só tem que andar com a gente branca? Isso é certo? Vocês acham que a diferença entre as pessoas, porque um é alto, um é baixo, um é gordo, um é magro, devem atrapalhar a sua convivência, sua amizade? E o outro diz assim. Além do racismo, há outros tipos de preconceito que muitas pessoas sofrem. Não é só, a gente não sofre preconceito só por conta da cor da pele. Existem outros tipos de preconceito. Tatiana, existe preconceito porque fulano usa óculos, existe preconceito porque fulano é gordo demais, o outro é magro demais. Então, a gente sabe, infelizmente, que existem outros tipos de preconceitos. Escreva abaixo os que você conhece. Tatiana, até deu já fora a cor da pele e outros exemplos de preconceitos. Certo, meus amores? Então, vocês façam, releiam com carinho o texto, tá certo? Que ele nos traz um ensinamento muito importante, que somos todos, né? Somos todos da mesma e que, acima de tudo, o respeito pelo outro está em primeiro lugar. Tá certo, meus amores? Um beijo, um ótimo dia pra vocês. Tchau, tchau.